E essa linda música é do meu parceiro Arnaldo Mello Sei que você quer voltar Mas eu não vou ficar A merced desse amor Sei, posso até perdoar Mas não vou aceitar Você de novo aqui Porque o tempo passou A fila andou E você me perdeu Quando você partiu Muito eu senti Mas você me esqueceu Agora que deu tudo errado Se desapaixonada E quer voltar pra mim Te peço Não volte a ligar Nem pense em voltar Porque chegou ao fim Eu não te amo mais, menina Eu não te amo mais Eu não te amo mais, menina Sei, posso até perdoar Mas não vou aceitar Você de novo aqui Por que o tempo passou A fila andou E você me perdeu Quando você partiu Muito eu senti Muito eu senti Muito eu senti Mas você me esqueceu Agora que eu senti Agora que deu tudo errado Eu não te amo mais, menina 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 Eu não te amo mais, menina